Sejam bem-vindos, estamos de volta com o Sinal de Partido, o programa de esporte da SinalTV. Esta semana dedicamos este programa ao Corfobol, uma modalidade que não é muito conhecida, por enquanto. Aqui em Chaves, na cidade de Chaves, temos uma equipa destas, de Corfobol. Para falar connosco sobre esta modalidade temos a Alexandrina Martins, que é representante do núcleo de Corfobol dos Ases da Madalena. Temos também Luís Pires, que é um dos jogadores. Obrigada, Alexandrina, por ter aceito este convite. A primeira pergunta que te faço é, como é que surgiu o Corfobol? Ora bem, o Corfobol surgiu na Holanda, surgiu de uma necessidade que uma escola de educação física da Mostardão sentiu, em que achava que tinha que arranjar uma modalidade esportiva que pudesse ser praticada por ambos os sexos, que garantisse alguma atividade física e que fosse atraente para os jovens. Esta modalidade é uma modalidade diferente que varia um bocado em relação a outras modalidades, porque tem que ser obrigatoriamente mista, tem que haver igual número de rapazes e de raparigas. Esta modalidade é bastante praticada na Holanda e na Bélgica, devido à proximidade, ela surgiu na Holanda. Depois, em 1933, com o aparecimento da EQF, que é a Federação Internacional de Corfobol, foi feita uma difusão a nível mundial. Em Portugal deu início em 1982, com o surgimento das primeiras equipas e foi no ISEF, atualmente a Faculdade de Motricidade Humana. E pronto, a partir daí, em 1985 foi a primeira deslocação da equipa portuguesa à Holanda e à Bélgica. Hoje em dia tem cerca de mil atletas federados e continua a espalhar-se pelo país. Ou seja, há várias equipas de Corfobol a nível nacional e, aliás, há uma seleção nacional de Corfobol, certo? Sim. A concentração maior, em termos geográficos, é na zona de Lisboa, aí existem mais equipas. Em termos de zona norte, não. A nossa é uma das poucas que há. Desde que existe, não é? Sim. Como é que surgiu a ideia de criar uma equipa de Corfobol aqui em Chaves? Isto surgiu no âmbito da ADRAT, porque a ADRAT contém um centro local de apoio à integração de imigrantes e, no ano passado, surgiu o convite de participar num torneio de Corfobol sem fronteiras. O que é que isto implicava? Pretendia-se criar uma plataforma de integração quer da comunidade imigrante com a comunidade nacional. Então, nada melhor que através de um desporto e, por que não, um desporto misto. Pronto. A ADRAT decidiu aceitar o desafio. Foi complicado no início, não havia aderentes. Começamos a equipa com quatro raparigas e o treinador. E depois, aos pouquinhos, fomos conseguindo os atletas. Tivemos a integração de atletas espanhóis. Fomos a única equipa portuguesa, equipa de clay, que só tinha cidadãos portugueses e espanhóis, porque o resto era tudo muito multicultural. A nossa era mais básica. Só de portugueses, então? Não, tínhamos portugueses e espanhóis. As restantes equipas é que tinham mais nacionalidades dentro da equipa. Ah, ok. E em que é que consiste esta modalidade do Corfo de Futebol? Eu queria só referir uma coisa. À vontade. Em relação ao projeto que falei anteriormente, Torneia de Corfo de Futebol Sem Fronteiras. Foi dinamizada pelo Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, em parceria com a Federação Portuguesa de Corfo de Futebol e a Associação Juvenil Ponte. Pronto. Como eu lhe estava a perguntar, em que é que consiste esta modalidade do Corfo de bola? Esta modalidade é um desporto misto, tem que ser praticado. É parecido com o básico. O objetivo é a marcação de cestos ou golos, que é a inserção da bola no cesto. A nível pessoal, porquê é que aceitou integrar uma equipa destas de Corfo de Futebol? Porque eu, além do mais, sou mediadora do Centro Local de Apoio à Integração de Mirantes de Chaves e, quando li a proposta do projeto, eu achei interessante e decidi envolver-me. Mais no fundo do que além do meu trabalho. Como representante, a Alexandrina é representante do núcleo de Corfo de Futebol. Que tipo de apoios é que esta modalidade aqui tem? Aqui não tem. Também, nós começámos há pouco tempo. Começámos a nossa equipa em janeiro. Só o torneio de Corfo de Futebol Sem Fronteiras foi em maio. Depois já participávamos no torneio amigável com equipas, porque foi um ambiente fabuloso. Já participávamos no torneio amigável no Seixal, no Alto de Moinho. E agora estávamos a dar os nossos primeiros passos. Fomos integrados no grupo desportivo, recreativo e cultural dos Asos da Madalena e vamos implementar as nossas atividades. Já temos um plano de atividades devidamente definido. Vocês competem? Há algum campeonato em que vocês possam competir? Neste momento não, porque no âmbito do torneio Corfo de Futebol Sem Fronteiras, porque teve uma boa aceitação por parte de todos, quer organização, quer participantes, foi criada a terceira divisão a nível da federação. E foram convidadas as equipas mais uma vez lá de baixo, da zona de Lisboa. E nós ficámos um bocadinho fora, devido à distância, não fazia muito sentido irmos a Lisboa todos os fins de semana. Talvez daqui para a frente haja um campeonato regional e aí sim, vamos competir. Ou então quando tiverem mais apoios, poderem fazer essas viagens até lá em baixo. Todos os fins de semana. Não é fácil, mas com apoios, quem sabe. Ok. Luís Pires é um dos jogadores que integra esta equipa de Corfo de Futebol. Quais são as regras do Corfo de Futebol? São muito difíceis as regras. Nós aconselhamos as pessoas a irem ver um jogo nosso e participar em que é muito mais fácil de aprender. Mas basicamente é uma mistura de basquete, handball, em que não se pode driblar a bola, tem um cesto na mesma, tem que se meter a bola no cesto, em que a equipa é composta por dois membros femininos e dois membros masculinos. De um lado, na parte do ataque e na parte da defesa é igual. Ou seja, são quatro rapazes e quatro raparigas, ao todo são oito. Exatamente. Ok. E como é que se joga? Explique-me. Como é que fazem a defesa? Como é que fazem o ataque? É um campo normal de basquete. Os cestos, nas duas metades do campo, os cestos são colocados no meio. São dois cestos na mesma como o basquetebol. Exatamente. Só que no centro do campo, das duas metades. Um campo de uma equipa é para o ataque e o outro campo é para a defesa. Quando estamos a atacar, está a outra equipa a defender. O objetivo é passarmos a bola entre nós e tentar chegar ao cesto e marcar. Quando perdermos a bola, a outra equipa passa a bola para a equipa deles que está a atacar e nós a defender. Não se podem misturar. Ou seja, não se mistura, não é? Quem ataca... Metade do campo para uma equipa de ataque e outra metade para defesa. Só podemos passar a bola de um lado para o outro e mais nada. Porquê que aceitou? Jogar de um lado para jogar corfobol e não outra modalidade qualquer? Futebol, basquete, handball... Eu jogava futebol. Treino só, para manter a linha. E o treinador da equipa de corfobol é meu amigo. Então, eles quando começaram não tinham pessoas suficientes para treinar corfobol. Então, pediu-me para eu ir. Sabia que eu também gosto de fazer exercício. Então, lá fui eu. Quando comecei a treinar com eles, comecei a gostar do desporto. Treinava futebol, às vezes chegava a casa mais chateado, porque há sempre faltas e não temos árbitros e há sempre garrelhizes e ali não. Temos as senhoras ao lado... Já é um desporto mais civilizado. Exatamente. E o corfobol é uma das características boas que tem, porque é um desporto misto, não é? O que é que isso implica? Porque a maioria dos desportos são praticados só por homens ou só por mulheres e o corfobol não. Isto é inédito. Implica um bocadinho mais de respeito pelos seus colegas, pela equipa que está a jogar contra nós. Sabemos que não podemos ser muito brutos. Podemos aleijar alguém. Os homens só podem defender homens e as mulheres só podem defender as mulheres. Se um homem defender uma mulher, é falta. É impossível. agora, no momento, no jogo, nos saltos, pode haver momentos que um encontrãozinho, uma senhora e ela caiu ao chão. E é normal. Um homem tem mais impulso. É o que diz o treinador. Mas é preciso ter mais cuidado e ser mais sensível. Vamos dizer muitas as neiras. Vocês começaram com este núcleo este ano. Como é que está a correr a experiência? Está a correr muito bem. Temos tido treinos todas as semanas, desde janeiro. Pouca gente tem faltado. Em que dias é que treinam? Terças e quintas, nas escolas dos Aregos, em Casos de Montes, peço desculpa. E está toda a gente convidada a ir ver um jogo ou fazer um treino que nós precisamos de mais membro. Ainda bem que fez esse apelo, porque as pessoas ainda não têm conhecimento de que existe uma equipa de corfobol, muito menos que existe a modalidade de corfobol. Tem essa noção, não tem? Temos, sim. Andamos a tentar fazer projetos aqui em Chaves, falar com as escolas, com os professores de educação física. Mas o corfobol não é futebol ainda. Vai custar um bocadinho. Vai custar um bocadinho, mas nós vamos tentar. E gostamos do que estamos a fazer. Portanto, devagarinho se vai longe. Este desporto, e não é só para adultos, vocês se calhar também poderão querer... Desde crianças até os 80. Quem puder jogar, pode vir. Isto é aconselhável? As crianças jogarem com os adultos, não há problema? Jogamos mais devagarinho, mas para aprenderem. E depois jogam eles entre si. Até terem o gosto do corfobol. Se quiser fazer outra vez o apelo também. Quem quiser vir aos nossos treinos, terças e quintas-feiras, na Escola de Casas dos Montes, terças-feiras, das 10 às 11 e quinta-feira, das 8 às 9. Então, todos convidados. Fica aqui o apelo. Demos a conhecer o corfobol. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Até à próxima.